Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Aô, paixão, é que é o Fernandes do fizer o mal Puxa Chiquinho do teclado, puxa que ela vem, chama na bota Regulei o meu som, tô a fim de moer Quero cair na vá, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana eu fico querendo picheiro pra dançar Quando eu vejo uma mina gostosa já fico de olho querendo lançar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 deixa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Regulei o meu som, tô a fim de moer Quero cair na bar, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana eu fico querendo picheiro pra dançar Quando eu vejo uma mina gostosa já fico de olho querendo lançar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa que ela vem Dá um brato nela e chama de meu bem, joga ela na cama e faz deler Opa! É que é o Fernandes Em casa, bebendo em casa Alô, Chiquinho, rasgue esse teclado aí Simão Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ouro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro cabaco Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama Depois te esquece de vez Depois te esquece de vez Bora bebê Bora buscar mais uma caixinha de cerveja ali, né DJ? Da porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e copo na mão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro cabaco Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro cabaco Tá amando outro corpo Tá armando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama Depois te esquece de vez Aqui na outra Cai comigo geral véi Simbora! Primeiramente guarde suas armas E a mim machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dá um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dá um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô meu irmão Valdir Ferreira! É pra você meu brother, vai! Primeiramente guarde suas armas E a mim machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dá um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dá um troco Deixa eu ver que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Olha a pisada diferente do Cauã Cauã Fernandes é show! Novinha tá querendo sentar no colo do pai Batei bumbum com coxa, sequenciar de bem e vai Novinha tá querendo sentar no colo do pai Batei bumbum com coxa, sequenciar de bem e vai Ela chamou pra nós trampar E tava querendo me ver Na hora que eu fui fazer Novinha experiente começou a dizer Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar E pra cantar comigo vem aí É Rony Forro, é Forro Voz Calma Fernandes e Forro Voz Calma Fernandes e Forro Voz Ela chamou pra nós trampar E tava querendo me ver Na hora que eu fui fazer Novinha saliente começou a dizer Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar Calma Fernandes e Forro Voz E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar E é pra não me machucar Bota devagar, bota devagar Aquele jeito E é pra não me machucar Agora vamos nascer o Calma Fernandes Tamo junto e misturado Valeu Rony Bom Calma Fernandes e Forro Voz